Quero dizer a vocês, nós consideramos fundamental fazer um programa emergencial no primeiro ano de governo para tratar de duas questões importantíssimas. Primeira, o emprego. São Paulo não pode conviver com o desemprego que está enfrentando agora e que vai se ampliar. Vamos fazer um programa de emprego baseado não só em frente de trabalho, mas em geração de emprego através da política de compras da prefeitura. Vamos comprar o uniforme das crianças de cooperativas aqui na cidade de São Paulo. Vamos comprar alimentação nas escolas através dos pequenos restaurantes que tem em todas as cidades espalhadas. Vamos fazer política habitacional a partir dos pequenos empreiteiros. Não vamos fazer grandes conjuntos habitacionais. Vamos fazer política de investimento através daqueles que podem construir pequenos conjuntinhos de três casas, cinco casas, dez casas. Vamos gerar emprego na cidade de São Paulo. Pequenas obras nos bairros. E com isso, e tem recurso para isso. E a segunda questão, para concluir, é a questão da saúde. A fila na saúde é imensa. A pandemia agravou a fila. A fila hoje de pessoas que não fizeram cirurgias, tratamentos, fisioterapia, consultas, é gigante. Nós vamos promover, no primeiro ano de governo, um programa emergencial na área da saúde, para atender todo esse povo que está sem tratamento. Era isso. Muito obrigado. Queria agradecer à comunidade de São Francisco. Vamos fazer uma eleição democrática. Ao contrário das emissoras de TV que estão cancelando os debates, eu quero parabenizar a comunidade de São Francisco e a todas as mais de 600 pessoas que estão nos ouvindo. Porque política tem que ter debate. Se não tiver debate, vale o poder econômico. Muito obrigado, gente.